Eita, asfalto novo! Cadê o buraco que estava aqui? Até que enfim a Prefeitura de Aparecida tapou. Foram anos convivendo com essa vergonha. A pista, a rede pluvial, tudo foi engolido pelo buraco na Alameda dos Almeidas. A erosão provocada pelas águas das chuvas de 2014 foi fazendo aniversário, foi seguindo. E só hoje a obra foi entregue. Está exatamente no local onde ficava aquela imensa cratera. Isso. Aqui, não é verdade? Primeira pergunta é a seguinte, por que demorou tanto essa obra? Olha, nós estávamos buscando esse recurso, um recurso alto, são 12 milhões e 600 mil, que é essa obra, que é em torno de 7 milhões, e uma outra bem próxima aqui no Jardim Montserrat. Claro que o município não dispunha desse recurso. Nós estávamos buscando isso no Ministério do Desenvolvimento, de Integração Nacional. E isso não é fácil, não sai da noite para o dia. A gente conseguiu demonstrar o estado de emergência e aí em seguida a gente começou. Até poderia ganhar os parabéns se a prefeitura também fizesse o mesmo em outros locais. A menos de um quilômetro daqui, fomos ver a fundo. Opa! O problema. Quando a chuva levou isso tudo aqui, levou postes também de energia e cabos. Ó, cabos de telefonia, né? Cabos de TV a cabo. Bom, para vir, para mim, foi mais ou menos fácil. Agora, vamos ver como é que eu vou fazer para subir isso aqui. Vamos ver. É isso que a prefeitura faz. Ih, agora eu vou escorregar. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos com fé, tem que ir com fé. Olha, prefeitura de Aparecida de Goiânia. Arruma isso aqui, senhor. O que é isso? Pensou que eu ia cair, né? Cai não. Esse é o problema do Jardim Montserrat. Entulho, lixo, encobrem o que a prefeitura até agora esqueceu. O Erivaldo mora aqui naquela casa da esquina. Vem cá, Erivaldo. Só para o pessoal aqui ter uma noção de como é a vida. Meu Deus do céu, olha aqui, rapaz. É entulho que eles jogam, muito lixo e eles não prometem nada. O que eles já falaram para vocês a respeito de tapar isso aqui, pavimentar isso aqui? Aí disseram que ia arrumar, ia arrumar do Jardim Nusco, marinês ali, depois ia passar para arrumar isso aqui. Mas aí até hoje não vieram arrumar. Aí na próxima chuva, acho que vai vir aí, aí a chuva vai engolir o lado da minha mãe aqui, que está o próximo aqui, né? Aí minha mãe está com medo disso aí. E em dia de inauguração de obra, é dia também de prometer. Ouve aí, Erivaldo. O Jardim Montserrat está dentro desse projeto, esses 2 milhões e 600. Ontem eu estive lá com o ministro Hélder Barbalho, ele garantiu a liberação desse recurso já para a semana que vem. Então, já está na licitação, o projeto do Montserrat especificamente, já está em processo de licitação para que logo que termine a gente execute a obra. Então, do Montserrat é uma situação diferente das demais, que as demais nós estamos em busca do recurso. E o Cândido de Queiroz? Também, mesma coisa do retiro do bóssimo. Recanto das Emboabas, dos Emboabas, como é que está? Lá entre as ruas 11 e Luiz 15? Também está dentro do projeto Buscando Recursos. Esse nós não temos o recurso garantido ainda para iniciar as obras.